A Coração 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 E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, panni, ubi, ubi, sajali, ali, sooye Panasari, jove, patele, panni, ubi, de, ubi Ie, pala, gati, mojie, panasari, jove, patele, 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 patele Oh, panni, aya, aya, aya Khoi, sooyi, naa, sirdaar, khoi Jundi, naa, paratari, chuti, to, laya, dine, dyesari Chuti, to, laya, dine, dyesari Oh, panni, laay ya, ra, laay ya, saluda, polay eh Chiditi, to, noay yae, paatile oدي Não é um homem loro chamado Ele diz isso que não terei Ele diz que sou um homem O homem não é um homem Eu não acredito assim Ele é um homem que serve Nesse, ele levanta Ele não ganha Ele pode ser HAZ Ele não ganha Ele não ganha Ele não ganha Ele não ganhar Amém. 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 Amém.